Olá, bom dia pra você. Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Ministério da Ciência e Tecnologia lança Guia Prático da Lei do Bem, que prevê incentivos a empresas que investem em inovação tecnológica. Termina hoje o prazo para o envio de sugestões à Anvisa sobre rotulagem nutricional de alimentos. E veja também, Receita libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hoje é Dia Internacional contra a Corrupção e para marcar a data, o Ministério da Justiça e Segurança Pública promove um encontro. Quem acompanha tudo por lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, bom dia. Bom dia, Renata, é isso mesmo. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O seminário que homenageia o Dia Internacional contra a Corrupção começa daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui no Ministério da Justiça. Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, vão dar palestras, além de outras autoridades. Lembrando que o combate à corrupção é um dos pilares do pacote anticrime da proposta do governo federal, que traz também o combate à criminalidade violenta e ao crime organizado principalmente. E o ministro Moro tem defendido a aprovação do pacote anticrime no Congresso Nacional, alertando que é preciso evitar retrocessos no combate à corrupção no Brasil. Moro deve ressaltar ainda aqui durante o evento a queda da criminalidade no país, que favorece o ambiente de negócios. Eu continuo por aqui, vou acompanhar o evento e você vê toda a cobertura completa ao longo da nossa programação. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, do Ministério da Justiça, vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Daniele Popov acompanha o dia do presidente. Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro recebe daqui a pouquinho, numa cerimônia aqui no Palácio do Planalto, os oficiais generais promovidos das Forças Armadas, ou seja, que alcançaram mais um custo na carreira militar. Essa cerimônia será realizada aqui no Salão Nobre daqui a pouquinho, como eu disse. Ainda nas celebrações militares, o presidente participa hoje de um almoço de final de ano com os oficiais generais em um clube aqui de Brasília. Bom, a agenda, no entanto, tem reuniões com o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, com os ministros da Agricultura, Tereza Cristina, do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na parte da tarde, outros ministros também se reúnem com o presidente, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da Economia, Paulo Guedes. E um dos assuntos que pode pautar essas reuniões é o relatório do Desenvolvimento Global Humano 2019, que o PNUD lança hoje. Segundo o relatório do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o Brasil ocupa a posição de número 79 entre 189 países. Mas o documento aponta que o Brasil teve um leve crescimento, que sinaliza uma tendência de melhora. Pelo Twitter, o ministro Onyx Lorenzoni comentou esse assunto, ele reforçou que os dados do IDH são referentes ao ano de 2018 e que o governo Bolsonaro promove transformações em todas as áreas apontadas no relatório. Bom, e nesse final de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura na Escola Naval, da cerimônia de formatura na Escola Naval do Rio de Janeiro dos Guardas Marinhas. Quem acompanhou foi o repórter Maurício de Almeida. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi recebido com honras militares na Escola Naval no Rio de Janeiro. Ele participou da formatura dos Guardas Marinhas, alunos que estudaram durante quatro anos na Escola Naval, o estabelecimento de ensino superior mais antigo do Brasil. Todos os 205 alunos ganharam as espadas, que simbolizam a formatura como oficial da Marinha. Estão prontos para o bom combate e para enfrentar os desafios vindouros. Vocês são dignos de empunhar essa espada, pois a conquistaram com dedicação e empenho. Antes de assumir impostos de comando na Marinha, os novos oficiais vão participar de um treinamento que dura um ano. A última etapa da fase de formação será realizada no navio Escola Brasil. É a chamada viagem de ouro, que passa por diversos países, para que os oficiais coloquem em prática o que aprenderam em sala de aula. O primeiro colocado da turma foi condecorado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que durante o discurso ressaltou a importância dos formandos para a mudança do país. O Brasil está mudando, está mudando para melhor. E essa garotada, esses jovens que hoje se espalham pelos quatro cantos do nosso país, levarão a esses lugares os nossos valores e os nossos sentimentos de patriotismo. Obrigado por existirem, obrigado por confiarem na pátria. A pátria confia em vocês. A Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. A repórter Sara Kines, de São Paulo, traz as informações. Este é o último lote de restituição do Imposto de Renda de 2019 e contempla também as restituições residuais de 2008 a 2018. Para saber se tem direito à restituição e quais os valores, os contribuintes devem acessar a página da Receita Federal na internet ou entrar em contato pelo Receita Fone, ligando para o número 146. Segundo a Receita, 320 mil contribuintes vão receber a restituição. O valor vai ser depositado na conta bancária na segunda-feira que vem, dia 16 de dezembro. O valor somado das restituições chega a 700 milhões de reais. Pelo site da Receita, ainda é possível acessar o extrato da declaração, checar-se a inconsistência de dados e regularizar a situação com a entrega de uma declaração retificadora. Sara Kines, de São Paulo, para o Brasil em dia. Termina hoje o prazo para a apresentação de sugestões à proposta sobre rotulagem nutricional de alimentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos ao Rio de Janeiro. Cláudia Boiunga conta pra gente. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Renata. Essas consultas públicas ajudam a Anvisa a reunir propostas de mudança nas regras atuais da rotulagem de alimentos. Isso vai ajudar o consumidor na escolha de alimentos embalados. Essa consulta pública começou em setembro e, como você disse, Renata, vai até hoje. Quem quiser enviar sugestões, qualquer um pode enviar. É só entrar no site da Anvisa. O endereço é portal.anvisa.gov.br. Uma das propostas da Anvisa, por exemplo, é que alimentos tenham sinalizado alto teor de gordura saturada, açúcar e sódio. Esses alimentos, esses ingredientes estão associados a males como doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão. Essas consultas públicas, quando elas terminarem, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai se reunir com órgãos, entidades e todos que tiverem interesse no tema. Toda essa discussão, a Anvisa vai coletar as informações e vai servir de subsídios técnicos para a Anvisa chegar às novas regras de rotulagem de alimentos. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Orçamento para o ano que vem, marco do saneamento, temas que serão discutidos esta semana no Congresso Nacional, além da prisão após condenação em segunda instância. Quem tem os detalhes é Glauco de Queiroz. Oi, Glauco. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça deve analisar amanhã um parecer da juíza Selma, que é a relatora senadora desse projeto que trata da condenação em segunda instância. O parecer dela é pela aprovação da matéria que é de autoria do senador Lazier Martins. O texto altera trechos do Código de Processo Penal para incluir a possibilidade de prisão após a condenação por órgão colegiado. Na prática, o tribunal poderá autorizar a execução provisória de penas de prisão, mesmo com a possibilidade ainda de recursos por parte do réu. Agora, na CCJ, esse projeto tramita em caráter terminativo. Isso quer dizer que ele, caso seja aprovado, seguirá direto para análise da Câmara dos Deputários. Caso algum senador entre com algum recurso, aí sim necessitará passar antes pela análise do plenário do Senado. Renato, com você. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. A cidade mineira de Brumadinho, atingida pelo rompimento de uma barragem de mineração em janeiro, vai receber um reforço da tecnologia para atender as principais necessidades depois da tragédia. O governo federal vai selecionar e financiar projetos que tragam essas soluções que a população precisa. A comunidade participou das discussões que ajudaram a identificar 45 necessidades principais da cidade, que foram convertidas em 21 ações consideradas essenciais. E são elas que compõem esse primeiro edital do programa, Mover-se na Web, articulação para Brumadinho. A ideia é usar a comunidade científica, estudantes, professores, pesquisadores, para ajudar a reconstruir a cidade que foi afetada pela lama depois do rompimento de uma barragem. Enquanto população e amigos de Brumadinho, a gente deve ajudar a escolher os projetos, não para colocar o que realmente faz sentido para a cidade. E o que se espera é um futuro diferente da atual realidade para Brumadinho, através da ciência e tecnologia. O projeto é do Ministério da Ciência e Tecnologia, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitê Gestor da Internet, uma entidade privada. Eu espero que tenha muitas ideias de jovens estudantes utilizando a internet, utilizando a tecnologia de informação para gerar soluções e criar novas startups ao redor, vamos chamar assim, de Brumadinho. A chamada pública está aberta e podem participar estudantes de todas as partes do país. Todas as propostas serão analisadas e as escolhidas vão receber um incentivo do Ministério da Ciência e Tecnologia para serem desenvolvidas. São R$ 3.200,00 por mês para cada equipe selecionada. Agora é o momento de nós reconstruirmos, através de apoio de negócios, empreendedorismo, alguma iniciativa que eles queiram fazer para reconstruir a vida depois desse desastre que aconteceu na cidade. E depois de Brumadinho, a intenção é multiplicar e adequar o programa a outras realidades Brasil afora. Você já ouviu falar na Lei do Bem? Ela existe desde 2005 e prevê incentivos a empresas que investem em inovação tecnológica. Para tornar este marco legal mais conhecido, o Ministério da Ciência e Tecnologia lançou um guia prático da Lei do Bem. Investimento que gera conhecimento e inovação. Criada há 14 anos, a Lei do Bem incentiva empresas a investir ou financiar pesquisas de novos produtos ou processos em troca de deduções fiscais. A empresa que quer investir em pesquisa, mas não tem estrutura para desenvolver o projeto, pode fazer parceria com instituições públicas, como universidades e a própria Embrapa. Este ano, a empresa de pesquisa agropecuária fez parcerias com mais de 200 empresas potenciais beneficiárias da Lei do Bem. Muitas vezes as empresas nos procuram para desenvolver projetos de cooperação técnica em conjunto e outras vezes nós procuramos parceiros que façam essa complementariedade para a geração de pesquisas, que vão no fim tornar soluções acessíveis pelos produtores rurais, pelas empresas que trabalham no agro brasileiro. Entre os benefícios para empresas que adotam a Lei do Bem está a dedução do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro líquido nos gastos com pesquisa e desenvolvimento e a redução do imposto sobre produtos industrializados na compra de máquinas e equipamentos. Somente empresas que operam em lucro real podem usar o benefício. Em 2018, 1.850 empresas foram atendidas, com investimento de R$ 12,5 bilhões em pesquisa e desenvolvimento e uma renúncia fiscal de cerca de R$ 3 bilhões. Para tornar a lei mais conhecida, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações lançou o Guia Prático da Lei do Bem. A intenção é potencializar essas parcerias entre centros de pesquisa e produção de conhecimento e empresas. Existem muitas empresas, segundo o levantamento que eles fizeram, mais de 100 mil empresas que poderiam participar e ainda esse número está abaixo de 2 mil, ou seja, tem um caminho muito grande para a participação das empresas. E sem dúvida um guia como esse vai auxiliar nesse sentido. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri